Começa agora, Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, esse é mais um Inédita Pamonha. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, espaguete com frango Inédita Pamonha de sobremesa. Essa aqui, Inédita Pamonha, é patrocinada pela Eastman Chemical do Brasil e pelo BNP Paribas Asset Management. Pois muito bem, meus amigos, eu queria comentar com vocês hoje que me foi pedido um prefácio de uma obra escrita na primeira metade do século XVII. E você sabe que século XVII é 1600 e bolinha, né? Então, na primeira metade, ela foi escrita por um espanhol, por um espanhol chamado Baltazar, né? Baltazar Gracián. Claro que esse Gracián, como é com C, eles diriam Gracián, Baltazar Gracián. Pois muito bem, a obra é A Arte da Sabedoria. Aí, claro, eu vou escrever o prefácio, eu aceitei escrever o prefácio. Então, eu fui ler o livro, baixei o livro no meu Kindle e fui ler A Arte da Sabedoria. É um conjunto de aforismos, assim, pra quem já leu Nietzsche sabe do que eu tô falando. São pequenas ideias, pequenas frases, um estilo muito enxuto. Nós estamos em 1600 e aí, quando você vai olhar lá no Google sobre esse fulano, todo mundo fala que ele pertencia ao barroco, ao barroco espanhol. Claro, você também conhece o barroco por conta da literatura portuguesa, por conta da literatura brasileira, mas nós estamos aqui falando mais de um filósofo do que de um escritor de romance. Muito bem, A Arte da Sabedoria. Lá no terceiro aforismo, perceba que eu não fui longe, eu não precisei ir longe pra encontrar alguma coisa que me chamasse atenção. Lá no terceiro aforismo, eu tô, veja você falando de um jesuíta, né, de alguém com formação cristã-cristã, com alguém com formação em convento, né, formação sacerdotal, ok? E aí vem a terceira proposta aqui que eu vou apresentar a vocês, né? O êxito inesperado cativa e conquista a admiração. O êxito inesperado cativa e conquista a admiração. Perceba que a preocupação do nosso amigo é com o que os outros pensam de você, né? Admiração. Admiração, a menos que seja uma admiração de você em relação a você mesmo, que não me parece ser o caso, a admiração é o que os outros pensam de você. Então, quando você consegue alguma coisa que todo mundo tá esperando, né? É como bater pênalti. Se acertar não fez mais nada que obrigação, se errar, lascou-se. Agora, quando você consegue uma coisa que ninguém esperava, aí sim você desperta a admiração. Então, qual é a sugestão do nosso amigo Grafiano? Ser transparente demais não é útil e nem de bom gosto. Então, eu vou repetir a frase, porque isso me chama a atenção. E por que me chama a atenção? Porque se você sair na rua e propuser essa reflexão para avaliação do senso comum, é possível que você seja achincalhado. Eu vou repetir, ser transparente demais não é nem útil nem de bom gosto. Quando você não chama a atenção de imediato, você desperta curiosidade, principalmente em relação a assuntos importantes que geram expectativas. O mistério provoca veneração. Mesmo ao se revelar, convém evitar a franqueza total. Convém evitar a franqueza total. Olha, né? Depois diz que a gente exagera. Então, vamos ver exatamente o que ele falou. Convém evitar a franqueza total. Em outras palavras, não manifestar o que você tem na manga. Não fazer coincidir a manifestação, revelar com o seu eu interior, seus pensamentos, suas habilidades, suas meditações, seus sentimentos e assim por diante. Para não permitir que todos te conheçam no íntimo. Não permitir. Não permitir. Portanto, há que ter uma vida tipo exportação, uma vida para fora, uma vida voltada para o exterior, uma vida de relacionamentos, que não é exibitiva, que não é mostrativa, que não denuncia aquilo que passa no nosso eu interior mais profundo. O nosso íntimo é indevassável, seja para quem for. É a sugestão de Baltazar Grafiani. Pô, eu estou insistindo, por quê? Porque é perfeitamente possível você sugerir alguns casos concretos e se perguntar se ele mantém o que ele está dizendo. Vamos imaginar dois cônjuges, né? Namoraram muito tempo, se casaram, vivem juntos em tempo de pandemia. Os dois ficam juntos dentro do mesmo apartamento, dentro da mesma residência, não podem sair, convivência 100% do tempo, dormem juntos, acordam juntos. Tem uma relação íntima, inevitável, digo, com aquelas relações de intimidade e de sexo que conhecemos, etc. Então, pergunto, nesse caso também haverá que esconder aquilo que somos? Haverá que não revelar aquilo que pensamos e sentimos? Haverá que não exibir aquilo que podemos alcançar em termos de reflexão, em termos de meditação, em termos de competências? É isso mesmo ou, nesse caso, não seria desse modo? Poderíamos pegar um segundo caso de amizade? Amizade, amizade mesmo. Amizade de fazer xixi cruzado, amizade de ter passado cola na escola, na escola, amizade de ter ido junto pela primeira vez em espaços de maior promiscuidade, né? Amizade. Então, pergunto a você, será mesmo que a sabedoria recomenda o mistério e, por detrás desse mistério, por que não incluir a hipocrisia, né? Negar o que é verdadeiro, dissimular o que se está pensando e sentindo? Bom, aqui vai o nosso comentário, né? Veja só, eu devolvo a palavra a Baltazar, Gracinha. É no silêncio cauteloso que a prudência se refugia. Perceba que o entendimento que ele tem do outro é um entendimento em relação ao qual temos que manter prudência, proteção, vigília, no sentido de que estamos na iminência de ser atacados a qualquer momento. As decisões, uma vez declaradas, diz Baltazar, não são valorizadas como deveriam, né? E permitem críticas. Por isso, não as comunique. Em outras palavras, você só vai ser valorizado se você não se abrir, porque se você se abrir, você perde valor. É através do mistério, do ocultamento, é através da deformação da verdade, do eu íntimo, que você conseguirá a admiração, a veneração, a idolatria por parte de quem quer que seja. Para manter a atenção e o interesse das pessoas, mantenha o mistério, a exemplo da sabedoria divina. Nossa! Aí ele termina com uma bofetada na cara e dizendo, escuta, desde quando Deus se abriu completamente pra você? Desde quando Deus disse claramente pra você quem ele era? Desde quando Deus, né? Mistério da Santíssima Trindade, mistério dos milagres, mistério... Então, se Deus joga dessa maneira, porque você vai se expor, se fragilizar, ser devassado e ser apequenado em valor através desta exposição a que você vai se submeter. Eu gostaria de propor a vocês uma reflexão de natureza ética, a respeito de ética nas relações, se todo mundo resolver fazer isso dessa maneira, se todo mundo resolver jogar na retranca dessa maneira, com freio de mão puxado dessa maneira. Será mesmo que nós vamos ganhar em qualidade de relações humanas? E a pergunta que eu faço na sequência é, será mesmo que sem relações humanas francas, abertas, honestas, transparentes e claras, poderemos ter uma vida feliz? Será mesmo que a felicidade tem a ver com esse ocultamento, que é, por sua vez, uma forma de engano daquele com o qual nos relacionamos? Então, eu queria que você refletisse a respeito desse meu questionamento, dessa minha reflexão. Eu não estou aqui... É claro que Baltazar Gracián é um dos principais pensadores espanhóis de todos os tempos. Ele está ali junto, cronologicamente, com Montaigne, muito próximo de Montaigne, do ponto de vista cronológico. Baltazar Gracián nasceu nos primeiros anos do século XVII. Montaigne publicava nos últimos anos do século XVI, né? Lá está 1590 e assim. E eu poderia dizer que há, junto com eles, alguém também muito próximo cronologicamente, que é Maquiavel. Eu, honestamente, não fui fuçar se tem teses relacionando esses três. Mas a postura é de desconfiança radical em relação à natureza humana e, portanto, em relação ao outro, né? Ao outro. Tem uma outra meditação que ele diz, ele fala assim, nunca supere o seu chefe em talento, né? Finja, dissimule, diga pra ele, olha, você se esqueceu disso e tal. Jamais se coloque numa posição de superioridade, porque ninguém suporta flagrar a inferioridade em relação a um subalterno. Perceba que isso aqui é um ensinamento de autoajuda pro mundo corporativo, né? Se você despertar a raiva do seu chefe, ele vai te pegar na primeira curva, né? Ele vai te atacar, ele vai te desdenhar, ele vai te agredir e é por isso que você não deve fazê-lo, né? Eu finalmente termino essa minha reflexão a respeito de Baltazar Graciã com a reflexão número 13 da Arte da Sabedoria. Eu gostaria até que você entendesse essa reflexão 13 já à luz da primeira que nós destacamos aqui. A vida dos homens consiste numa guerra contra a malícia dos outros. Observa que eu vou repetir, porque quando a pessoa escreve, você tem o direito de pegar uma frase e repeti-la milhões de vezes pra tentar entender qual é a do cara, né? A vida dos homens consiste numa guerra contra a malícia dos outros. Vamos imaginar que a vida dos homens é vivida em convivência, em relação com os demais. Muito bem, e nessa convivência, nessa relação com os demais, é preciso estar com a guarda preparada porque a vida com os demais é guerra. E é guerra diante de adversários maliciosos, né? Em que consiste isso? Consiste no seguinte, a astúcia se arma com estratagemas de má intenção. Quer dizer, o malicioso, o astucioso é aquele que vai se dotar de estratégias de má intenção. E o que é que ele vai fazer? Eu devolvo a palavra. Nunca faz o que indica. Nunca faz o que indica. Despista e em seguida ataca subitamente. Sempre atenta e pronta para confundir. Então, veja, a convivência, segundo Baltazar Graciã, consiste no seguinte. As pessoas querem obter algum resultado na relação, mas elas não mostram esse resultado. Elas não apresentam esse resultado. Elas não agem de maneira a exibir esse resultado desejado, né? Por considerarem uma má intenção. E aí, então, elas fingem querer uma coisa quando, na verdade, elas querem outra coisa. Eu queria lembrar você, porque lá atrás ele mandou você ser misterioso. Agora ele está mandando você se proteger contra os dissimulados. O que, de uma certa maneira, faz sentido. Porque, se todo mundo é escroto, é melhor ser escroto e meio se for tentar sobreviver. Então, veja lá. A malícia dos insidiosos nunca faz o que indica fazer. Ou seja, eu finjo que quero uma coisa, mas quero outra. Eu finjo pretender alcançar uma coisa, mas pretendo alcançar outra. Eu despisto e, em seguida, eu bufe, ataco subitamente, traiçoeiramente, ardilosamente. E, claro, sempre visando confundir aqueles com quem eu me relaciono. A fim de conquistar a atenção e a confiança da vítima, insinua uma intenção para, logo em seguida, mudar de posição e vencer pela surpresa. Quando a outra pessoa não estava esperando, porque foi levada ao erro da dissimulação, aí o insidioso e o malicioso ataca. Ataca e consegue o que quer, tendo feito acreditar que sua intenção era outra. A inteligência perspicaz, agora ele se refere à vítima preparada, a vítima que não é vítima, né? A inteligência perspicaz desvia-se da astúcia ao observá-la detidamente, despreitá-la com cautela. Compreender o oposto do que a astúcia dá a entender e identificar de imediato as falsas intenções. De um lado você tem o malicioso, o insidioso, o astucioso, que finge querer uma coisa e dá o bote para conseguir o que quer. Do outro lado você tem o inteligente, que identifica por detrás daquele fingimento as verdadeiras más intenções e se prepara para o bote, impedindo assim que o gatuno logre o seu intento. A inteligência ignora a primeira intenção, falaciosa, mentirosa, falsa, hipócrita, aguardando a segunda e até mesmo a terceira. E olha o que diz agora Baltazar para a gente terminar aqui. A simulação cresce ainda mais ao ver seu truque descoberto. E tenta enganar contando a verdade. Já vai falar, olha, realmente eu quis te enganar, realmente eu quis, né? Mas eu estou arrependido, eu, né? Nossa, nunca mais pode confiar em mim. É uma segunda tentativa de simulação. Muda de jogo. Engana com a aparente falta de malícia. Engana com a aparente verdade. Engana com a aparente arrependimento. Sua astúcia se baseia agora na maior sinceridade aparente. Mas a observação do inteligente se adianta. Enxerga através de tudo isso e descobre as sombras envoltas em luz. Decifra a intenção malévola e quanto mais simples, mais ardilosa é. Assim se dá a luta da astúcia de Python contra a franqueza dos penetrantes raios de Apolo. Essa é uma história de Apolo que matou uma cobra gigantesca que aterrorizava naquela região aonde se estabeleceu na sequência o oráculo de Delfos que tanta importância teve para a história do pensamento ocidental. Bem, meus amigos, nossa, que loucura. Esse foi Baltazar Graciã, A Arte da Sabedoria. É claro que você vai esperar. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra ler A Arte da Sabedoria com o meu prefácio. Eu devo anunciar aí nos meus meios de comunicação quando isso estiver à disposição. Fiquem bem, fiquem felizes. Quinta-feira tem mais. E olha, o que eu teria pra te dizer, né? De fato, a chance de você encontrar gente escrota no mundo é grande, é grande. Mas eu não sei se tem esse caráter universal ou não, né? Porque eu mesmo conheço tanta gente boa em relação às quais eu não tenho a menor necessidade de me defender. Eu não me vejo com a guarda alta, pelo contrário. Eu me vejo com a guarda tão baixa, tão baixa, mas tão baixa, que chego até mesmo a adormecer na presença dos outros. Um beijo grande. Até a próxima. Fique bem com o Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.